A Comissão de Infraestrutura realizou audiência pública sobre suspeitas de superfaturamento nas obras da refinaria presidente Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná. Em 2010, técnicos do Tribunal de Contas da União apontaram sobrepreço de R$ 1,4 bilhão em sete contratos das obras de reforma e modernização da refinaria, que pertence à Petrobras. Os preços do material de construção utilizado estavam acima dos praticados pelo mercado. O resultado da auditoria será avaliado pelo plenário do TCU. Após essa conclusão, o tribunal vai novamente instar os responsáveis a se manifestar, caso se mantenham sobrepreços. Os responsáveis aí seriam a Petrobras e as empresas contratadas. Em 2009, outra auditoria do TCU já havia detectado o problema nas obras da refinaria, sobrepreço em 19 contratos. Na época, o Congresso Nacional solicitou a paralisação da obra, mas o presidente Lula vetou a recomendação e as obras continuaram. O presidente da República passou sobre o Tribunal de Contas e o Congresso Nacional. Desconsiderou a atuação técnica e qualificada do Tribunal de Contas. Desconsiderou uma decisão do Congresso Nacional, que aprovou o dispositivo para impedir o repasse de recursos a uma obra considerada superfaturada pelo Tribunal de Contas. Em 2010, o Congresso não recomendou a paralisação, mas a Polícia Federal abriu inquérito para investigar o caso. O delegado responsável disse que pode solicitar perícias, depoimentos e quebras de sigilo para comprovar o sobrepreço, mas pediu tempo para concluir o caso. Isso tende a levar um certo tempo, não obstante, nós estejamos aí prendendo os máximos esforços, no sentido de concluir esse trabalho no menor espaço de tempo possível. Nós desejamos que, num curto espaço de tempo, possa a Polícia Federal aprofundar as investigações e apresentar um diagnóstico real sobre os desvios acontecidos nesta usina de Araucária, no Paraná.